Olá, meus amores, Pró Maria de volta aqui com vocês. E aí, aquela garrafinha de água esperta aí por perto, não é isso? Todo mundo aí bem preocupado com a postura, né? Porque a Pró Maria já arrumou aqui a dela e você. Já arrumou a sua aí? Isso é importante, não é isso? Porque a gente tem que cuidar aqui dos nossos conhecimentos, cuidando da mente, mas a gente também precisa cuidar de quem? Do nosso corpo, pois é. Bom, vamos começar mais um momento de conhecimento. No entanto, não vamos esquecer daquele biscoitinho. Passa lá no canal da Seduc, ativa o sininho das notificações, curte, comenta e compartilha aí nos nossos vídeos. Esse é o momento que eu me sinto a youtuber, né? Que eu chamo vocês para comentarem, curtirem e compartilharem. Olha, momento de celebridade aqui de Pró Maria. E dá uma passadinha lá no nosso Instagram também. Olha, começa a nos seguir, para ficar por dentro de todas as novidades. Bom, vamos lá? Bom, a gente vai começar aqui a nossa aula, o nosso momento de conhecimento. A Pró vai compartilhar aqui o material com vocês, né? Vamos lá? Cooperação é o tema da nossa aula de hoje, né? É educação aí para a vida. O que vocês imaginam que seria aí a cooperação? Para você, o que é cooperar com alguém? É colaborar? É ajudar? É ser egoísta e dizer, não, deixa ele fazer sozinho? Para você, o que é cooperação? A imagem, por si só, aí já traz um spoiler para a gente, né? Essas pessoas aí, né? Olha só, abraçadas, juntas. Então, cooperar, será que não seria fazer algo junto? Será que é apenas ajudar por ajudar? Bom, na nossa aula aí de número 12, Pró Maria Moreira aqui. Mais uma vez, juntinho, gente. Juntinho, olha só. Juntinho, sempre. Lado a lado, juntinho aqui com vocês, né? E essa nossa aula, diferente, né? Um pouco diferente aí das outras, é muito mais para a gente conversar sobre o que seria aí esse cooperar. E a gente, né, começar a refletir, a pensar sobre as nossas ações. Quando é que a gente está cooperando aí com alguém? Quando é que a gente está cooperando com as pessoas à nossa volta? Será que as pessoas também cooperam com a gente? Percebam que todos os temas, né? Que a Prô está trazendo aqui para vocês, eles estão o quê? Interligados. Então, vamos lá, certo? Continuando. Quando a gente fala de cooperação, né? Vamos pegar aqui, né? O significado de fato da palavra lá no dicionário. Para quem não sabe o que é um dicionário, é um livrinho bem bacana que ajuda aí, né? Quando a gente não sabe o significado de uma palavra, existe ele físico, né? Que é o livro mesmo que a gente pode pegar. E existe aí o livro virtual, né? Que a gente pode colocar lá, né? E procurar o significado da palavra. Bom, o que é cooperação? É a ação de cooperar, de auxiliar e colaborar, prestando ajuda ou auxílio. Dar contribuição, né? Dar contribuição para você contribuir para alguma coisa. Colaboração ou contribuição. Olha só. Aí tem isso aqui. A ONU busca atingir a paz, né? Então, é o quê? Cooperação. Contribuição. Então, o que seria cooperar? Cooperar é o quê? Auxiliar e colaborar. Prestar o quê? Ajuda. A PRO, né? Pensando nessa temática, trouxe uma historinha. E olha só o nome da historinha. Sofia, né? Ser solidário é 10. E a gente vai começar a pensar em cooperação, solidariedade, que são coisas o quê? Diferentes, mas que andam o quê? Olha, lado a lado, né? Então, a gente vai pensar aqui agora no ser solidário. O que é esse ser solidário? Porque cooperar também é o quê? Ser solidário. Vamos lá? A PRO vai compartilhar aqui, né? Deixa eu interromper esse compartilhamento para trazer o compartilhamento da historinha para vocês, né? Porque vocês precisam o quê? Acompanhar a historinha aqui junto com a PRO Maria. Vamos lá aqui. Deixa eu ver. Pronto. Ela está aqui. Eu até iria ampliar um pouco a história, mas as páginas, né? Elas iriam ficar cortadas, né? Então, vamos lá. Sofia, ser solidário é 10, de Laede Souza. Vamos começar. A gente já começa olhando aqui a imagem que as embalagens, ela tem o símbolo de quê? De ser reciclada. E tem aqui as primeiras páginas, né? Do livro, que é um projeto de leitura. Quem é o autor? Aí vem falando quem incentivou, que foi incentivado por Sofia, e a turminha de escola dela, né? E aí tem as informações. Vamos começar aqui. A turminha do Quinho estava reunida no parque para discutir como seriam aí as próximas férias que já se aproximavam. Todos os anos, eles, juntos, faziam passeios e viviam aí várias aventuras. Estavam apenas aguardando a chegada do garoto Quinho, o líder do grupo, para iniciarem a reunião. Charles, embora ainda não estivesse no horário marcado, cochichou para o Fabrício. Por mim, começa sem ele. Hum... Pouco depois, avistaram ao longe, já vindo, Quinho e o cãozinho Radar, acompanhados de uma garota. Quem será aquela menina? Perguntaram-se. Tenham certeza de que não estuda na nossa escola, disse Isabela. Hum... Não me é estranha, disse Nick. Talvez seja a prima, quem sabe, né? Disse Fabrício. Melhor vocês pararem de palpitar, porque ele está chegando. E já esclarece tudo, resmungou Charles. O que será essa menina, gente? Vocês têm ideia? Vamos ver? Aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Aqui. Ao chegar, Quinho apresentou-lhes a garota. Sofia é minha amiga. E agora, amiga de todos vocês, está interessada em participar também das nossas atividades. Ela tem umas ideias interessantes. E uma proposta de que as nossas atividades de férias sejam aí para ajudar as pessoas. Ela falará um pouco para explicar e depois decidiremos, disse Quinho. Já não basta Quinho unir, quem envia, agora temos mais essa Sofia para ser chefe. Vamos ver só o que ela vai inventar. Falou Charles. Olha, baixinho, cochichando assim para a Fabrício. Vamos lá. Bia levantou-se e falou Fique tranquila, Sofia. O Charles, ele é assim, um pouco resmungão, mas tem um bom coração. Seja bem-vinda ao grupo. É com prazer que recebemos você para fazer parte de nossa turma. Acho que você não vai gravar o nome de todos agora, mas vou te apresentar, garotada. Eu, eu sou Bia e esta é a minha gatinha Fami. Charles, Fabrício, Isabela e aquele ali é o Nick e o seu passarinho Chiu, que de vez em quando está com ele. O Nick disse que o passarinho fala com ele. Eu não acredito, disse Charles. Todos caíram na gargalhada e assim a turminha foi lá, né, apresentada para a garota. Estou gostando de vocês. Quinho falou que os seus amigos eram simpáticos, divertidos e que ele estava certo. Quando ele me convidou para participar das atividades de férias com vocês, tive a ideia de juntos realizarmos várias ações aí para ajudar as pessoas. Visitar asilos, fazermos atividades com crianças em hospitais, entre outras boas coisas que farão as pessoas se sentirem melhor, disse Sofia. Vamos lá. Seguindo. Eu mesma, desde novinha, recebi a ajuda de muitas pessoas, muitas mesmo. O que fez eu, a minha mãe e o meu pai sermos fortes e assim sorrirmos para a vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Ajuda espontânea, orações, uma palavra amiga ou um ato de carinho são atitudes que fazem a gente ver que não estamos sozinhos na luta, que outras pessoas estão juntas e torcem por nós. Isso só faz bem a quem dá e a quem recebe. Vocês vão perceber isso, complementou Sofia. Que bacana, né, gente? o que acha da ideia, né? O que acham aí da ideia? Perguntou o Quinho. Eu acho ótima, respondeu Bia. Eu também, disse Nick. Eu topo, disse Fabrício. E assim, todos, quer dizer, bom, quase todos concordaram. porque o Charles, né, não disse que sim, mas também não disse que não. Falando, já que todos querem, né, eu vou fazer o quê? Decididos, né, começaram a dividir as tarefas, listar os locais que visitariam e também a descobrirem aí as suas habilidades. Olha só que bacana, né, todo mundo fazendo isso aí em coletividade, respeitando aí as diferenças. Isabela, né, apressada, queria saber quando começariam. Ao Quinho, pediu calma, vamos ter calma aí, pois precisavam estar preparados. Sofia disse que já havia falado com alguns amigos, professores de artes que dariam aula de teatro, contação de história, malabarismo, por um período, até que estivessem prontos. Vamos ter que correr e nos esforçarmos para aprender tudo rapidinho, disse ela ao que Charles coxichou para o Fabrício. Vamos sair de férias para estudar, é? Que furada, hein? Será, gente? Todos os dias, após as aulas, corriam para a escola de artes e pegavam firmes. Bom, os treinamentos se estenderam até a primeira semana de férias, né? Os professores se prontificaram a emprestar algumas vestimentas e ensinaram-lhes a preparar outras. Eram chapéu de palhaço, máscara, fantasia e roupas. Trouxeram os seus livros de história, treinaram a leitura, né? E treinaram também contar histórias. Deram muitas risadas com as suas falas e trejeitos aí imitando os animais. Já me parece bem divertido, né? E eles nem começaram direito. Pediram a autorização da diretora da escola e passaram por todas as salas, pedindo aos colegas que trouxessem livros de histórias infantis para que fossem doados aos pacientes internados em hospitais. Sofia, Bia e Niki, após as aulas, visitaram, né? Outras escolas aí do bairro. Conversaram com os diretores e muitos, né? E muitas conseguiram falar com os professores e alunos, arrecadando várias caixas de livros infantis. Um senhor que tem uma Kombi e faz carreto a pedido de Sofia transportou os livros das escolas até a casa dela sem cobrar um tostão. E a gente já começa a perceber nessa história aqui de Sofia o quê? A colaboração. A colaboração de todos. Então, eles têm aí a ideia da solidariedade, mas para que essa ideia se concretize, né? Está rolando muito aí o quê? A colaboração, a cooperação de todos. Não estão todos cooperando para um bem comum, que é o quê? Essa ação aí solidária, né? O primeiro trabalho foi em um asilo com a exibição de uma comédia para idosos. Olha só que bacana, não é isso? Isabela disse que estava sentindo um frio na barriga. Eu também sentiria. Fabrício pediu que lhe ajudasse a prender o chapéu de palhaço, pois estava nervoso e não conseguia colocá-lo sozinho. Normal de todo artista, né, gente? Charles, olhando para o radar, disse, se esse cãozinho não latir e virar, né, cambalhota na hora certa, vai atrapalhar a minha fala. Ele também estava nervoso, gente. Bia falou que a sua avó, quando estava nervosa, tomava água com açúcar, porque ela não tinha se lembrado disso antes, para trazer um pouco de açúcar e tomar com água. Imagine só. Vamos lá, eles aqui todos preparados para a apresentação e todo mundo um pouco nervoso aí, né? Quinho avisou que daria o segundo sinal para o início da peça. Portanto, que tratassem aí, né, de se preparar. Lucas reclamou que o Quinho, como responsável pelo grupo, deveria ter trazido um chá, alguma coisa, gente, para acalmá-los. Nisso, Nick pediu calma. Chamou a todos e falou que o avô dele foi diretor de teatro e sempre falava que se o ator incorporasse o personagem e estivesse concentrado, não ficaria nervoso. É o que todos deviam fazer naquele momento, né? Foi o que ele ali recomendou. Sofia falou, espero que isso funcione, porque olhei pela frecha da cortina e o salão está lotado. ao que Isabela reclamou. Ai, meu Deus! Ou seja, o nervoso acabou batendo aí em todo mundo. Quinho verificou se estavam todos em seus postos e prontos, né? Jonas na iluminação, Robério na sonoplastia, atores maquiados e assim, ele apertou a sirene da última chamada. A cortina se abriu e o espetáculo, então, teve início. Não foram necessário água com açúcar e nem chá. As crianças e o cãozinho radar, quer dizer, os atores e atrizes tiveram uma performance maravilhosa e foram, ó, aplaudidos de pé. Senhor Genivaldo, um dos idosos, agradeceu. Fez questão, gente, de abraçar um por um e até deu um beijo na cabeça do radar. Não se antes perguntasse se ele era bravo. Imagina se ele vai lá, beijo radar e radar. Dá uma mordizinha nele. Olha, o radar não tem cara, não, gente, de que é bravo, né? Bom, no dia seguinte, visitaram outro asilo. Chegaram aí por volta das nove horas. Dividiram-se em grupo e iniciaram os trabalhos com leituras de crônicas, ou seja, leitura de textos aí para os velhinhos. Sofia corria de grupo em grupo e ao término de cada leitura, pediam a um dos idosos que contassem aos garotos as suas experiências de coisas boas engraçadas, das quais eles se lembravam aí, né? Porque lembra quando a Pró falou dos idosos, né? Que eles tinham que muita experiência. Eles demoraram um pouquinho, acanhados assim, também um pouco envergonhados, né, gente? Mas quando começaram, eram muitos casos e cada um querendo contar o seu primeiro. Sofia, muito esperta, pediu para que contassem as suas histórias em sequência, cada um contando a sua. Com muito custo, conseguiram parar com a contação de casos para iniciar a exibição de habilidade do Cãozinho Radar. Até o senhor Guilherme, todo fechadão, que ao princípio não queria participar das atividades, estava mais descontraído e contou também, né, um dos seus casos. Fizeram um círculo e o Radar, o centro, deu cambalhotas, andou sob as patas traseiras, dando, olha, um tchauzinho lá com a dianteira, ou seja, as patinhas da frente. Também apanhou bolinhas nas cores que o Quinho pedia e passou por dentro de um arco colorido, emocionando a todos. Por fim, deram-se as mãos e o Cãozinho pulava por cima e passava por baixo do seguinte. Feito isso, foi até o meio do círculo, cumprimentou a plateia com a cabeça, recebendo aí muitos aplausos. E percebam que até a plateia coopera aí, né, com histórias para que a coisa vá acontecendo aí, né, as ações vão acontecendo da melhor maneira possível. A exibição não parou por aí. Nick e Sofia fizeram uma apresentação de malabarismo com bolinhas, jogando para cima e trocando um com o outro. algo que foi assim, olha, um verdadeiro show. Novamente, foi uma luta para acabar com a apresentação, pois os idosos queriam mais e estavam nem aí para o avançar do horário. Os garotos sentaram com eles para o almoço e Nick, Quim e Sofia tiveram que sentar um pouquinho com cada um deles, pois todos os queriam na mesa. Após o almoço, enquanto os idosos davam uma descansada, a turminha preparava o cenário para a apresentação teatral. O senhor Guilherme disse que não iria descansar coisa nenhuma, pois queria ajudar a arrumar o cenário. Olha só aí a cooperação, né, o ajudar, o cooperar, o colaborar com o outro. É presente aí, eles saíram para fazerem ações solidárias e dentro das ações solidárias as pessoas queriam receber aquilo ali e estão ajudando e colaborando. Então, eles estão dando um pouco deles, mas também estão o quê? Recebendo. A partir do dia seguinte, as atividades foram desenvolvidas em um hospital infantil. Da nossa turminha, cada dois, né, cuidavam de um grupo de crianças, fizeram um semicírculo e começaram com leitura dos livros. Após a leitura das primeiras páginas, perguntaram à garotada que estava internada quem sabia ler. Quem levantava a mão era convidado, gente, a ler um trecho. Com orientação do monitor, iam conversando sobre o desenrolar da história e davam aí os seus palpites, né, sobre o que aconteceria com os personagens. Bacana, né? Tipo a Proc, que está lendo e dando palpite, né, sobre as coisas. A seguir, cada um foi falando as suas ideias sobre qual ilustração faria, né, diferente do ilustrador para uma das páginas de acordo com o texto. Descreviam a cena como imaginavam e depois foram convidados a tentar desenhar a ilustração que imaginavam. Escolheram entre eles quais os melhores desenhos e deram risadas, né, com uns que estavam assim, um pouquinho esquisitos. Pela manhã, lá estavam novamente. Entraram no salão Quinho, Bia, Fabrício, Isabela e os outros. E lá estava a garotada, aguardando ansiosa novas brincadeiras. Perguntaram por Nick e Sofia ao que responderam que logo chegaria. Cada um deles perguntou eles vão demorar? Ouviu-se lá na porta um Hoje tem marmelada? Ao que responderam em couro Tem sim, senhor! Entraram vestidos de palhaço, Nick fazendo piruetas e Sofia andando em pernas de pau. Olha só aqui pelo desenho, tá vendo? Enquanto Nick e Sofia distraíam os garotos fazendo palhaçada e brincando com a plateia, Quinho e os demais correram para trás de um biombo para vestirem as suas fantasias. Ao ouvir um apito, sinal de que estavam prontos, Sofia tirou o chapéu de palhaço, colocou uma cartola e como se fosse mestre de cerimônia, falou Senhoras e senhores, respeitável público, neste momento, com os seus aplausos, os maiores malabaristas de todos os tempos. E com o soar do pandeiro tocado por Charles e sobre muitos aplausos entraram Quinho, Lucas e Bia. Quinho em um monociclo, Bia girando um prato com um bastão e Lucas lançando bolas ao ar. Enquanto os três davam um show de malabarismo, Nick e Sofia vestidos de palhaço visitaram os quartos, fazendo brincadeiras e palhaçadas com os pequenos que não podiam se locomover para assistir à apresentação. E aí eles ajudaram e foram até essas pessoas que estavam adoentadas à camada. Em um dos quartos, encontraram a garota Marcela, que estava triste porque não pôde participar das atividades. No momento, ela não estava sendo medicada, mas não podia se movimentar. como eu queria ir, disse ela. Então, Sofia pediu autorização da enfermeira-chefe e voltou ao quarto vibrando, muito feliz. Marcela, você vai assistir ao teatro. Assim, colocaram a garota em uma cadeira de rodas e lá foram. Nick e Sofia levando a menina até a sala. A enfermeira empurrando a cadeira, Sofia e Nick na frente fazendo estripulias. Chegaram à sala com o tempo, olha só, da garota assistir a um pouco das apresentações de malabares, tempo suficiente para Sofia trocar as roupas de palhaço por uma de mágico, enquanto ela fazia sumir e aparecer objetos. Mágicas, com cartas, a turminha preparava o cenário, maquiagem, se fantasiava para a ensinação da peça infantil. Então, eles também iam apresentar uma peça infantil ainda. Olha só, terminada a apresentação da peça, enquanto todos aplaudiam, Sofia notou um garotinho, ele não batia a palma, e parecia assim, um pouco tristonho, ele só demonstrando emoções, né? Aproximou-se dele e perguntou se ele não havia gostado da peça. Ele respondeu bem baixinho o que gostou. Sofia então perguntou, por que então você está com essa cara tão triste? É que quando eu vi aquela menina na cadeira de roda, lembrei-me do meu priminho. Ele não pode andar, e os pais dele não têm dinheiro para comprar uma cadeira para ele, respondeu o garoto. Não fique triste, vamos ali com a turma para participar daquela brincadeira. Desconversou Sofia para não ficar triste. Naquele momento também, Sofia se lembrou de quanto tempo ficou no hospital e de quantas pessoas se mobilizaram com rifas, doações, campanhas de arrecadação e orações, para que ela ficasse boa. Pessoas torceram por ela e que agora fazem parte da sua vida. É como se tivesse nascido em uma grande família, com gente espalhada pelo Brasil afora e por outros países também pensava ela. Então a gente já sabe que Sofia também passou um tempo em hospital. Então Sofia contou o ocorrido para seus amigos e propôs que tentasse uma maneira de ajudar o primo de Júlio, que era o gano homem do garotinho. Eu já vi o preço da cadeira de rodas. Mas como podemos ajudar? Perguntou Sofia. Eu topo dar a minha mesada, disse Bia. Eu também. Então todo mundo queria cooperar e colaborar ali para ajudar aquele menino. Todos se dispuseram a doar suas mesadas, até Charles, dessa vez, sem resmungar. Falou que estava com a mesada do mês anterior guardada para comprar um carrinho de controle remoto e daria as duas mesadas. Fizeram as contas e ainda faltava dinheiro para a cadeira. Vou falar com meu pai para ver se ele pode ajudar, disse Sofia. Boa ideia, Sofia. Eu também vou falar com o meu. Acho que ele vai ajudar sim. Falou o Nhi. E se, além dos nossos pais, pedíssemos para que eles falassem com os amigos dele, para que ajudem também. Se muita gente colaborar, nós vamos conseguir. Tenho certeza, propôs Sofia. Então, todos aí querendo ajudar uma pessoa. Isso é cooperação, não é, gente? Todos concordaram. E Sofia ficou de descobrir onde morava o primo de Júlio. Vamos lá? Olha só o primo de Júlio. E não é que o plano deu certo? Conseguiram arrecadar o valor necessário para a compra de duas cadeiras. Uma para Sérgio, primo de Júlio, na cor verde, como ele queria. E outra aí que doaram para uma garotinha. Foi uma grande surpresa para Júlio, quando, né, nas atividades no hospital, Sérgio chegou com a sua cadeira de roda. foram aplausos e choros aí de alegria. Terminadas as férias, a nossa turminha se comprometeu a voltar outra vez para brincadeiras aí com as crianças do hospital. E nas férias fariam outras apresentações. Na saída, ainda na porta do hospital, se abraçaram. E Charles falou, é Sofia, você tinha razão. Ser solidário é 10. Se abraçaram novamente, sorrindo e gritando. Ser solidário é 10. A prova vai parar com esse compartilhamento para voltar aqui para a sala com vocês, que a gente já está quase em cima aqui do nosso horário de aula. Mas aí a prova foi explanando para vocês, né, que numa história tão bonita, olha quantas ações aí de cooperação que a gente viu, né, e como é bacana, às vezes a gente pensa assim, ah, vai ajudar, não quero ajudar. Mas ajudar, né, é muito bacana cooperar com o outro, colaborar aí com o outro, tá? A Pro colocou aqui já, né? Ah... Ui, travou aqui para mim. Pronto. A gente vai assistir um videozinho aí que é justamente sobre cooperar aí com o outro. É um vídeo um pouquinho mais curto, tá? Vamos lá. ように! Uh! 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 더 우! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.